No vídeo de hoje, você vai aprender sobre classes JavaScript. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de aprender técnicas modernas de JavaScript, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E hoje, vamos ver classes JavaScript. Vamos começar a ver a parte de classes JavaScript, uma parte de JavaScript moderno que eu gosto muito, e os conteúdos que estão sendo planejados aqui no canal exigem esse vídeo como uma espécie de pré-requisito. Então, ativa esse sininho aí e assiste o vídeo, que muito conteúdo a partir de agora vai depender de você conhecer classes de JavaScript. Então, bora conhecer essas classes aí! Nosso vídeo não pretende explicar muito da parte teórica de classes e orientação a objetos, então a gente já assume que você tem algum conhecimento sobre isso. Quem quiser um vídeo com explicações mais teóricas, coloca aí nos comentários. De repente, se tiver pedido o suficiente, a gente coloca um vídeo aqui no canal. Então, quase não é preciso dizer, mas programação orientada a objetos é uma excelente escolha no mundo da programação. Muitos não sabem, mas JavaScript também provê recursos para se trabalhar com o OOP, inclusive bastante aprimorados com JavaScript moderno, desde o advento de ESX. Antes da sintaxe de classe ficar disponível, era possível emular a orientação a objetos com códigos parecidos com isso aqui. A gente fazia uma função normal e dava um nome, essa primeira letra em maiúsculo aqui é só convencional, e aí, meio que emulando o método construtor, a gente colocava ali um parâmetro que queria e usava o this para associar esse parâmetro a alguma variável interna, algum valor interno. Aí a gente conseguia definir uma variável, usar a palavra até new, dava até para usar isso, e passava aquilo ali com um parâmetro. Desse jeitinho que está aqui, se a gente fizer um console.log, é possível pegar o person.name e aí vai dar tudo certinho. Lembrando que esse underline aqui é uma convenção também, só para a gente ter a identificação de algo interno, né? Vou até aqui aumentar o tamanho das devtools para dar para ver melhor, e até que esse esquema aí funcionava mais ou menos, né? Mas, só até ser preciso ter mais recursos de orientação objeto, como herança, por exemplo, ou a gente esquecer de usar a palavra chave new. Com o ES6, a coisa ficou muito mais robusta, isso até se refletindo na própria sintaxe. Inclusive, se você estiver usando aí um bom editor, uma boa IDE, ele dá uns fixes aqui para você, como é o caso do VS Code. Ele automaticamente já identificou que a coisa poderia ser convertida para a nova sintaxe de classe. Então, a sintaxe é essa daqui. Class, e aí a gente dá um nome. Aí, formalmente, tem um método construtor, passando os parâmetros que se quer. E aí, usa-se o this para internamente associar esse valor. Aqui, novamente, esse underline no início é só para indicar que é uma coisa interna, poderia ser qualquer coisa, qualquer outro nome. Mas, usa-se isso daí como convenção e até como tradição aí no mundo da programação, né? Salvando e verificando nas DevTools, o resultado é exatamente o mesmo. E aí, com essa nova sintaxe de classes, ficou possível trabalhar com métodos diretamente na declaração dessa classe. E só para deixar claro, aqui nesse vídeo a gente está tratando os termos método e função como sinônimos, tá bom? A sintaxe é simplesmente a atribuição de um nome e aí o parênteses clássico tradicional, né? E fazemos um bloco, onde podemos retornar alguma coisa. Aqui, vamos simplesmente retornar uma string, maramente para exemplo, né? Para ver como funciona a coisa. A gente vai simplesmente colocar um nome que foi atribuído ali no método construtor e colocar está andando, né? Bem apropriado por um método chamado walk. Fazendo o console.log disso, dá certinho. Pedro está andando. E aí, com a nova sintaxe de classes, os tão sonhados getters and setters também estão disponíveis agora com o ES6. Eles permitem definir funções que são executadas quando você acessa no método get ou atribui no método set uma propriedade em uma instância de classe. Isso é muito bom para tratamento de dados, validações de segurança, etc. Trocando em miúdos, isso serve para o seguinte. Você vai encapsular lógica no set and get. E aí, por exemplo, no set, é como se fizesse a pergunta o que acontece quando se tenta atribuir um valor para essa propriedade? No get, o que acontece quando se tenta pegar um valor dessa propriedade? É possível adicionar lógica ali e fazer da sua classe muito mais robusta e muito mais útil ao projeto em que ela se encontra. Então, a sintaxe de set. Usa-se a palavra-chave set e aí o nome da propriedade em si. No caso do set, um valor que será passado, um parâmetro qualquer. Aqui poderia se chamar name também ou qualquer outra coisa. Vamos deixar string para ficar mais legal, para ficar um pouco diferente. E aí, simplesmente, atribuímos em this.name com o valor que essa string vai receber. A sintaxe de get é igualzinho, só que a gente usa a palavra get e aí não tem parâmetro. E retornamos alguma coisa. Para você entender melhor, vamos comentar aqui rapidinho. E aqui nesse console.log, vamos tentar pegar person.name. O que ele vai retornar aqui para a gente? Undefined. Nada. Nada foi retornado. Agora, se a gente tiver um get desse name, a gente consegue retornar o que realmente foi atribuído ali. No caso, Pedro. A mesma coisa para set. Se a gente fizer person.name e der uma string qualquer, um outro valor, salvando, ele não modificou isso. Porque não tem o método set para essa propriedade específica. Então, colocando isso, e aí sim, person.name, ele define o Zezinho aí que a gente colocou, né? E aí, o que a gente estava falando de encapsular lógico anteriormente, é o que acontece aí no dia a dia. Por exemplo, nesse set.name, a gente poderia colocar que, por exemplo, queremos que tenha um capitalize aqui. A primeira letra desse nome que passou vai ficar em maiúscula, tá? Não precisa se importar com esse código aqui agora, é só um exemplo. Mas, na atribuição do set.name, aqui, por exemplo, a gente vai colocar Pedro em minúsculo, ficou em minúsculo aqui porque está no construtor. Mas, se a gente fizer um set.name, a gente vai colocar person.name, e aí, mesmo passando tudo em minúsculo, vai ficar o Zezinho com o primeiro Z maiúsculo em função do nosso set. E aí, aproveitando que a gente sabe que dá para usar métodos aqui dentro, a gente pode criar um método, por exemplo, capitalize, e aí, por convenção, por ser um método de uso interno, a gente coloca um underline aí no início, e passamos uma string qualquer. Vamos abstrair isso que está aqui, para poder ser usado em mais de um lugar. Então, essa capitalize simplesmente vai retornar à string passada, com o primeiro carácter em maiúsculo, e aí, no próprio set, a gente consegue chamar, não se esqueça do this, né, é uma coisa interna da classe, então, o this.capitalize, e passamos a string. E aí sim, quando fizermos ali, mesmo passando tudo em minúsculo, vai dar certinho. A grande vantagem de colocar isso em uma função à parte, fora a organização de código, é o reuso. Então, no próprio construtor, é possível fazer isso também. E agora, mesmo passando o Pedro com P em minúsculo, o capitalize vai entrar em ação e fazer essa correção necessária. Lembrando, novamente, aqui a gente está passando o básico sobre classes no JavaScript moderno. Claro que tem outras possibilidades, outras funções, alguns macetinhos até. Se você quiser ver um vídeo mais completo, coloca aí nos comentários. Mas aqui é só uma base, né, a gente está dando uma pincelada aí por cima para entender como funcionam as classes no JavaScript moderno, a sintaxe de classes no ESX. E aí, outra adição, justamente em relação a essa orientação a objetos do JavaScript, é que agora é muito mais fácil para se trabalhar com herança, não sendo mais preciso trabalhar com o prototype, redefinir o construtor na classe filha, e um monte de gambeta aí que a gente tinha que fazer. Vamos aqui, então, a um exemplo prático. Vamos ter uma nova classe, pode ser developer, alguma coisa do tipo, e ela vai estender, extends, a palavra-chave, à nossa classe anterior, que é a person. Claro que deve ter um método construtor aqui. Podemos passar alguns parâmetros que vamos usar, no caso, name e code language. Vamos colocar que esse developer vai codar em uma linguagem. E aí, o extends começa a mostrar suas vantagens, porque podemos usar o super, que chama o objeto ou construtor do pai para ser usado aqui na classe derivada. Então, por exemplo, passando o parâmetro name aqui nesse super, temos acesso a tudo que já está implementado na classe person, relativo a name. Code language, por ser uma novidade aqui da implementação de developer, claro, temos que tratar a parte, é a classe que vai definir o que vai acontecer aqui com o code language. Então, só para você ver, vamos criar aqui um developer, e colocar aqui um new developer, e a gente vai passar a tárcio, um nome aleatório qualquer aí. E aí, para provar que ele está realmente pegando tudo de name, a gente vai colocar o developer.name, que é aquela implementação que a gente fez ali de get, e realmente deu certinho. Se ele não tivesse sendo estendido, se não fosse uma classe derivada, isso não funcionaria, daria undefined. E aí, obviamente, a classe sendo derivada, isso é feito porque queremos implementar novas coisas, né? Então, aproveitando que se trata de um developer, vamos colocar aqui um método code, e aí só uma stringzinha também, só para exemplificar como é a coisa, escrevendo aqui que nome está codando em code language, e aí vamos até trocar aqui, colocar uma coisa melhorzinha, e aqui só trocando, porque vamos usar alguns, e ele vai ter o nome Brandon, a sua code language será JavaScript, podemos colocar outro também, como por exemplo, Bert, e aí será um novo developer, o seu nome será Bert, e a sua code language, CSS. Aqui, outro console.log, colocando bert.code, que é o método que acabamos de implementar. Aqui em cima também vamos trocar, colocar o Brandon.code, e aí o resultado vai ser o seguinte, a primeira será somente Pedro, a segunda será Brandon está codando em JavaScript, porque é o nome e o code language daquela variável, e Bert está codando em CSS, porque igualmente é relativo ao que acabamos de colocar. Se você já estava acostumado a classes em outras linguagens de programação, aqui foi só uma atualização de sintaxe que você precisou. Caso você ainda não tenha tido contato com classes, e esse foi o seu primeiro contato, espero que tenha ajudado, e você a partir de agora conhece as possibilidades de se trabalhar com classes em JavaScript. Como avisamos no início do vídeo, vai acontecer uma série de conteúdos a partir de agora que vai depender disso, então assine o canal para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer, e a partir de agora a gente se vê pela web. Valeu!